Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu trago pra vocês um modelo novo de tapete super lindo, fácil, econômico e rápido de vocês estarem confeccionando, gente. Um modelinho aí que eu ainda não gravei videoaula, então vocês estão recebendo em primeira mão esse vlog, tá? Eu não fiz videoaula desse modelinho ainda aqui no nosso canal. E hoje eu vou passar para vocês nesse vlog de produção todas as informações, peso, medidas, valores sugestivos de venda para vocês. Além de trazer as dicas pra quem tá iniciando e pra quem já trabalha com crochê, né? Então, o vlog ele tem uma grande importância aí, porque vocês vão conseguir se basear, né? E tá fazendo aí a simulação, a comparação de uma região pra outra, certo? Vou passar os materiais que eu usei também, dar algumas dicas. Eu espero muito de coração que vocês iam estar gostando, é um modelinho maravilhoso. E eu quero saber muito de vocês, se vocês querem esse modelinho aí e o que vocês acharam dele, tá, gente? Lembrando que, provavelmente, não sei se depois desse vlog, que eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo ainda. Porém, é provável que demore um pouco, gente, pra eu gravar, porque eu estou com outras videoaulas na frente. Mas, eu ainda não decidi direito ainda o nome desse tapete, tá bom? Ainda estou pensando e repensando, estou por aqui vendo direitinho. Mas, eu confesso que eu estou aqui apaixonada nesse modelo. Um modelo econômico, fácil de fazer e lindo. Fica maravilhoso, vale super a pena. Como vocês sabem, eu adoro trabalhar com esses modelos assim. E aqui no canal tá recheado de videoaulas pra vocês. Muitas videoaulas e vlogs desses modelinhos assim, pra vocês lucrarem muito, tá? Ele não é muito vazado, ele fica bem preenchido, fica bem preenchido, tá? É um dos que eu fiz que fica mais bem preenchido. Tenho certeza que vocês vão amar. Desde já, eu convido você que ainda não é inscrito a tá se inscrevendo aqui no meu canal. E ativando o sininho das notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo que a intenção do canal é ajudar vocês. Gente, eu trabalhei aqui com a minha agulhinha simplesinha, número 3. E a minha tesourinha simplesinha também, pra tá fazendo os arremates. Aqui, eu trabalhei nesse square, como vocês estão vendo, dessa flor maravilhosa. Estou ansiosa pra gravar videoaula delas pra vocês. Essa flor, a florzinha margarida, tá? Aqui, eu usei o amarelo bebê, barbante número 6, que foi esse aqui, tudo sobrinha. Usei o branco também, número 6. E o azul, olha que azul lindo também, número 6. Apenas o verdinho, que eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês, até porque nem cabia aqui. O verdinho, vocês sabem que eu não tenho o verdinho de mesclado. Então, eu uso o barbante mesmo pra tá fazendo isso e tá conseguindo esse resultado. Então, eu tenho um barbante nesse verde que eu uso só pra isso. Um verdinho maravilhoso. Olha que tom lindo de verde. Aí, na imagem pra vocês, tá aparecendo bem parecido. Esse tom aqui, essa tonalidadezinha aqui, ó, do verde. Olha que lindo que ele fica, né? Fica maravilhoso. Agora, eu vou tá pesando, passando as medidas e as dicas pra vocês. Tô por cá, gente, no ateliê. Ainda tô, olha a bagunça, misericórdia. Quero dar uma organizada ainda hoje. Tô gravando esse vlog pra vocês à noite. Eu quero dar uma organizada ainda hoje. Aqui, no ateliê, que pra mim ele tá bagunçado, né? Tirar um pouco da poeira, dar uma organizada. Porque eu tenho muita coisa pra fazer pra vocês. Ainda tenho vídeo aula pra gravar, de modelinho novo. Isso tá difícil de colocar o tapete aqui. Deu certo, misericórdia. Ele ficou pesando 262 gramas. Então, com 262 gramas, você vai conseguir tá confeccionando o seu tapetinho. Um modelo fácil. Um modelo lindo. Fica uma perfeição, gente. Com essas flores aqui, que é a flor margarida. Fica coisa mais linda. No pontinho pipoca. Super fácil de fazer. Simples. E agora, eu vou abrir pra vocês verem o tamanho que ficou essa peça. E falar um pouco dos valores. E também, algumas dicas maravilhosas. Tanto de combinações de cores, quanto aí, sobre essa questão do ponto em babadá. Ponto em giá. Vocês vão receber essas dicas agora. Então, gente, abri essa perfeição pra vocês. Não vai destacar esses detalhes muito bem. Porque o fundo, né? No caso aqui, a minha bancada. Ela é branca. Então, como a minha bancada é branca. Acaba que não destaca muito. Deixa eu ver se eu mudando aqui a luz da ring light. Se fica um pouquinho melhor pra vocês verem. Olha, gente. Assim, acho que destaca um pouquinho melhor esse detalhe aqui do branco, tá? Olha que perfeição. Então, aqui, esse modelinho eu fiz com o azul e os detalhes no branco. Fiz três squares dessa florzinha margarida. E vai uma dica pra vocês sobre square, né? Pra você que quer trabalhar, ter opções de combinações de cores. Olha como que eu fiz aqui. Gente, dá pra você fazer várias flores usando as seguintes dicas. Anotem aí. Sempre que vocês forem fazer o miolinho da flor de vocês, ou do meinho do square, procure fazer uma cor mais neutra. Então, assim como opção. Amarelo bebê, branco, bege claro. Essas cores assim, cru. Pra vocês colocarem no meinho, dá super certo pra depois vocês fazerem as flores. Como essa minha flor é a intenção de ficar parecida com a margarida, eu coloquei o amarelo bebê e o branco. Mas, daria certo você colocar o amarelo com o vermelho, amarelo com outra cor, branco aqui e outra cor aqui. Mas, no fim, no meu caso, eu prefiro sempre colocar o verde. Pra dar a impressão, realçar mais, que realmente é uma flor que tá no meio do tapete. É por isso que eu coloco o verde, tá? Mas é opcional. Aqui eu fiz com seis partes, esse lado aqui. E olha o detalhe aqui nessa parte da emenda. Olha aqui como é que fica, tá? Então, nós temos aqui na parte da emenda, dois leques. Tem pessoas que faz com um só. Eu aqui fiz com dois. Passo também essa dica maravilhosa pra vocês. Pra o acabamento ficar perfeito, né? Se o seu ponto for mais apertadinho, vai dar certo mais assim. Mas, tem pessoas que tem um ponto mais folgado, fazendo um bloquinho aqui no meio, já vai dar certo também, tá? E é também dependendo do modelo, né? Varia muito do modelo. Esse meu aqui ficou maravilhoso. Vocês vão ver aqui o acabamento da peça. Olha, eu jogo, ele fica. Então, ele ficou perfeito. Não engiou, não embabadou. E eu segui ele dessa forma. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras no azul e uma no branco de ponto alto fechado. Foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras de base. Depois do square. Aí, aqui no bico, eu fiz com uma, duas e três carreiras. O biquinho simples, porém, quando eu fiz esse acabamento aqui, ó, no bico, deu todo um charme na peça, né? Esse trançado. E aí, ele ficou lindo demais. Com um picôzinho. Três carreiras de bico. Ficou uma perfeição. Tapetinho médio, ele não fica pequeno. Aqui pra minha região dá super certo. E agora, eu vou passar pra vocês as medidas. Que misericórdia. Joguei por aqui, gente, o... A fita. Quase que eu não encontrava mais. Meu tapetinho ficou medindo 61 centímetros de comprimento. 61 centímetros de comprimento. Pra algumas regiões, né? Pode ser até que a pessoa ache pequeno. Pra mim, aqui tá ótimo. E 40 centímetros de largura. De um picôzinho ao outro, tá? 40 centímetros de largura. 61 de comprimento por 40 de largura. Pra quem quiser fazer maior, é bem simples. É só aumentar a quantidade de carreiras. Eu quis fazer ele dessa forma aqui. Porque a intenção, né? É tá economizando material. E também porque é a maneira que eu encontrei pra tá vendendo na minha região. Certo? Valores sugestivos de venda. Esse modelo aqui, como ele tem um square com flor. Levantada, assim, ó. Tá vendo? Aqui é tudo com ponto pipoca. Eu vou tá vendendo ele a 30 reais. Porém, essa pessoa pedir o desconto comprando um jogo. Que eu pretendo fazer um jogo com ele. Por isso que eu tô querendo saber de vocês. Se vocês já estão me acompanhando até aqui. Já deixa um coraçãozinho azul aí pra mim. E fala se você vai querer a videoaula mais pra frente desse modelinho. Porque eu queria fazer o jogo de banheiro dele. Achei que esse modelo tá com cara de jogo de banheiro. Gente, tá com muita cara de jogo de banheiro esse tapete. E daí, gente, não tá valorizando, né? O detalhe não tá valorizando. Por conta que a bancada é branca. Eu vou deixar ele assim. Pra vocês verem melhor. Como que fica, ó. Tá? Fica desse jeito. Olha o detalhe lindo. Perfeito. Então, eu queria saber muito de vocês. O que vocês acham. E esse é o valor. 30 reais. Só que, provavelmente, se a pessoa pedir um desconto e tal. Eu já deixo esse valor pra dar desconto. Se eu fizer, provavelmente vai ser um jogo de banheiro. A unidade. Eu não quero vender ele a unidade. Quero vender ele o jogo com as três peças. Mas não sei. Ainda tô em dúvida quando eu estou gravando esse vídeo pra vocês. Como eu falei, eu não decidi o nome. Então, eu tô procurando ainda uma opção. Mas daqui até lá eu vou ter decidido. Eu quero saber se vocês gostaram desse modelo. E se vocês querem vídeo aula dele. Porque eu amei. Estou apaixonada. Eu achei que esse modelo com essas florzinhas margarida aqui. Ficou muito lindo. Só que, gente, misericórdia. Fica tipo estourando a luz. Eu fico caçando uma posição. Mas é por conta da mesa ser branca também. Se você quiser tirar seu print, pode tirar. Vou deixar o link do meu Instagram abaixo na descrição do vídeo. Pra quem quiser pegar as fotinhas depois que eu fizer lá no Instagram. E aí, pode tá recebendo encomendas. Enfim. E recebendo encomendas do modelo desse, gente. É uma maravilha trabalhar. Tá? Então, tá todas as informações abaixo na descrição do vídeo. Quero agradecer a vocês que têm me acompanhado até aqui. Todos os inscritos do canal. E também agradecer aos membros. Que Deus abençoe vocês. Quem desejar estar apoiando o nosso canal e se tornar membros. E ter benefício exclusivo. O link do Seja Membro, gente. É só clicar aqui abaixo. Seja Membro, tá? Essa opção é bem baratinha. Que você paga por mês. R$3. Pra estar ajudando o nosso canal. E também pra estar tendo benefícios exclusivos. Então, muito obrigada a todos. Aguardem, gente. A lindeza que vai vir. Porque esse modelo aqui tá maravilhoso. Eu resolvi trazer pra vocês. Pra mim, tirando as dúvidas. Porque eu tô super em dúvida com relação a esse modelo, gente. Tô muito em dúvida. Eu criei outro. Que eu tô aqui apaixonada. Misericórdia como eu criei peça, gente. Eu já criei bem umas três. Com esse daqui. Não, minto. Quatro peças, gente. Quatro peças. Dois são tapetes. Um é um suplá e o outro é um centro de mesa. Desses quatro, eu não gravei aula de nenhum ainda. Hoje eu tô gravando esse vlog pra vocês dessa peça. E eu estou aqui em dúvida. Tô com esse casaco velhinho, gente. Não repara não, tá? Porque isso aqui é pelinho que pega dele. Porque tá bem frio aqui. E eu tô gravando pra vocês à noite. Então, eu tô em dúvida ainda de qual passo a passo eu vou gravar pra vocês primeiro. Mas eu vou deixar na sequência. Vou organizar o ateliê e vai sair vídeo aula pra vocês, tá bom? Então, um beijo. Aguardem as lindezas. Nós temos vídeos aí quase todos os dias. E geralmente é na parte da tarde. Uma hora da tarde já sai vídeo no nosso canal. Vídeo aula e vlogs, tá? E na segunda-feira é live. Eu não fiz essa semana, gente. Porque não deu. Explicando pra vocês que estão me acompanhando até aqui. Tá bom? Um beijo. Fica todos com Deus. E até os nossos próximos vídeos. Fica todos com Deus.